Se a piscina eu não paro por nada Alucinada eu vou cuspir lava Na avenida eu fugi do radar A bandida quer ser minha safada Ela empina e por mim é mimada Desafia, balança tua roupa Vai desfila por ti ou até dispara Faz magia, chama ela de fada Tem que cantar no meu canto Tem que precisar de um canto Tem que cantar no meu canto Tem que cantar no meu canto Tem que cantar no meu Drip né Sabe que eu vou ser o top one Igual você no movie Isso nem é de hoje não Ela quer se aproximar Só que isso é opção Eu sempre vou ser amante dessas notas Mas nunca peço rendição Acendei sincero Vou atrasar no pelo Amo esse teu cheiro Me deixa doido Pagando o cabelo Com a mão no joelho Me mandando um beijo Eu jogo fácil Sente o fácil Não é fácil Sou mais frio Ao mesmo tempo mais ágil Sou mais lindo Mas por que vem do espaço O diferenciado que tu chama pra fuder Vamo deixar de cena Transar pra esquecer os problemas Vamo gravar um pornô Pra jogá-la no priv e ganhar essa seda Vamo fumar essa leva Vamo gastar na moeda O que eu quero é conforto Quero passar a noite entre tuas pernas Hoje tu é minha bi Hoje eu te faço feliz Só diz que me ama Quando tá de quatro na minha cama Você não confia em mim Eu não confio em ti Mas nós dois se Deixa em oh Quem ganhou pega essas peças no drop Te deixo pingando e alago teu quarto com molho Passa o boné sempre baixo Eu apago meu rastro pra cega teu olho Eu passo as onças do espaço No corre com o abraço eu invisto em recolho Eu tomo as casas parece uma blitz O tanto que brilha esses kilos de ouro Tudo isso é 24k Deixa pra somando 24k Vou fazer nevar no céu do CDA Tem jóias e sangue no beco do bairro Multiplico ganho tipo Magna Filheiro do ano tipo Magna E a dama do lado hoje tá maquinada Quem sangue na joia é do mano do bairro Sabe sim eu não paro por nada Alucinada eu vou cuspir lava Na avenida eu fugi do radar A bandida quer ser minha safada A bandida quer ser minha safada Tchau 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 Tchau